Hora de começar uma nova dieta, ironiza Nana Gouveia de Fio Dental. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de notícias. Aqui você terá acesso a notícias de famosos, de curiosidades, de entretenimento e muito mais. E se você gosta de estar por dentro das notícias e acontecimentos em tempo real, e não quer perder nenhuma novidade, então se inscreva no canal e deixe seu like. Agora vamos à notícia. A modelo Nana Gouveia, de 46 anos, ousou ao compartilhar uma foto nas redes sociais em que aparece de costas com o bumbum empinado e com um corpão enxuto de garotona. Ela estava usando apenas uma lingerie fio dental azul bebê. A influenciadora ainda ironizou o tamanho de seu bumbum e brincou. Encontrei essa foto e me assustei com tanta abundância. Está na hora de começar uma nova dieta, não é verdade? Os fãs de Nana Gouveia foram à loucura, e logo discordaram sobre a dieta, e foram muitos os que elogiaram a modelo. Está muito linda, não necessita de nenhuma dieta, disse um fã. Maravilhosa, outro fã escreveu. Muita abundância, disse um outro fã. Em uma outra matéria, publicada por Nayara Vieira na página da Web Observatório dos Famosos, é mencionada uma entrevista para o jornal Extra, feita há alguns meses atrás, onde a modelo Nana Gouveia diz que ganhou muito dinheiro com ensaios fotográficos para revistas. A musa contou que teve um saldo positivo por posar nua para revistas como a Playboy. Questionada se chegou a ganhar um valor expressivo e significativo para posar, ela respondeu. Sim, ganhei muito, bastante dinheiro quando posei nua. Posei nua, acho que umas oito ou nove vezes. Foram três vezes para revista Playboy, cinco para revista Sexy, e uma para revista Sexyway. Nove vezes no total. Recebi um cachê que para época era muito bom, excelente. Eu até consegui juntar com os outros trabalhos. Foi com todo o meu trabalho que eu consegui sustentar as minhas filhas, que eu comprei meu apartamento, que eu tinha meus carros, minhas reservas guardadas, e também tinha uma vida equilibrada. As revistas masculinas foram um adendo no meu orçamento que foi muito válido e muito bem empregado. Eu acho uma pena que hoje em dia as modelos não recebam mais os cachês que nós recebíamos naquele tempo. Acho que é merecido. Elas merecem receber pelo trabalho delas como nós recebíamos, opinou a modelo. Para completar e finalizar a entrevista, ela falou sobre independência. Acho que é um sonho você ter seu dinheiro guardado, sua casa, e criar seus filhos com conforto. Nunca recebi um centavo de ex-marido, nunca recebi um centavo de pensão alimentícia. Esse próprio filme foi financiado por mim. Meu ex-marido me ajudou muito em questão de produção. O diretor também. Mas a parte financeira foi toda minha. Sim, eu realizei vários sonhos, garantiu a modelo. E você o que acha? Concorda que ela deva iniciar uma nova dieta? Deixe a sua opinião nos comentários, e não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, e ative o sininho das notificações para não ficar de fora das novidades. Obrigada pela sua atenção. Te encontro no próximo vídeo.